Então, assim, a diferença do funil para o troféu é que a gente tem uma retenção. E foi conversando aqui que você falou, Marcio, eu faço essa retenção. Você falou que o aluno, às vezes, entra para fazer duas, três aulas e daqui a pouco ele está fazendo o mês inteiro. Então, quer dizer, isso aí é você fazer um off-sell, um cross-sell dentro do próprio cliente. Pedir indicação, tenho certeza que você pede. Com certeza. Teus alunos vão lá e te indicam, não é isso? Inclusive, eu tenho pesquisa, Marcio, feita recentemente, que a maior parte dos meus alunos atuais me conheceram por indicação de outros alunos. É a melhor venda, Paulo. É a melhor venda. A melhor venda é o que eles chamam de boca a boca. Boca a boca. Só que para você chegar nessa boca a boca, as pessoas têm que te conhecer antes. É o que a gente chama, isso tudo que tu falou no começo, é o que a gente fala no marketing, que a gente tem que criar a autoridade. Isso aí. A gente tem que ser especialista. E se a gente é especialista, pessoas compram de especialistas. Porque ela quer comprar de alguém que sabe mais do que ela, de alguém que domina aquilo, de alguém que sabe fazer aquilo ali. De alguém que passe confiança. Exatamente. E é isso daí que a gente tem que criar quando a gente vai montar o que a gente faz. Seja um médico, um dentista, um advogado, um personal trainer. Qualquer profissão. Você tem que mostrar que ele sabe aquilo, que ele entende. Eu me lembro que você foi um dos primeiros caras aqui em Teresópolis a trabalhar com o Jack Bell. Jack Bell é o nome daquela coisa que faz o exercício? Jack Bell. Jack Bell é a marca do negócio que eu rendia. É uma coisa, uma bola com uma alça que tu faz aquele movimento. A outra coisa que eu sei, que tu é precursorista aqui, é aquela fita. É, é o treino muito suspenso. Né? O Jack Bell que você falou, que é um... Que é o Bell. Que é o Bell. Falei Jack Bell, mas é que é o Bell. É uma coisa que... É uma bola de aço com uma alça. Que você foi um precursor de trazer aquilo para a cidade. Eu me lembro que eu era representante de uma empresa lá do Sul. Eu te falei que eu tinha aquilo para vender, mas eu não sabia nem o que era. E eu vendia pelo meu site de esportes naquela época. E eu lembro... Então assim, o Paulo, o cara é antenado. O cara que está à frente do tempo dele. Ele está buscando novas coisas para fazer, novas coisas para desenvolver. Eu lembro que treinamento, aquele treinamento que se faz nas empresas... É a ginástica laboral. Ginástica laboral. Eu fiz isso aqui há bastante tempo. Fiz um projeto completo sobre isso aqui em Teresópolis. Isso daí é uma coisa que demonstra o teu conhecimento. Demonstra o teu conhecimento. Isso faz você ter autoridade. Quando você tem autoridade, fica muito mais fácil vender. É.